Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, quem está falando com vocês é o Rony Louco do canal das caçadas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tranquilo? E aí pessoal, chegou pra mim aqui o Horizon Chase 2, quero agradecer aí a oportunidade que a Epic Games Publish e a Epic Brasil Mandaram aí, mandaram uma chave pra gente testar aí no nosso canal, muito obrigado aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês aí o jogo sensacional, que é esse Horizon Chase 2 Esse game ele está disponível pra você na eShop, da loja da Nintendo e pra PC via Epic Games Brasil, que eu estou jogando aí, que é a versão de PC, beleza? Tamo junto, vamos testar esse game agora, que esse jogo aqui, o Horizon Chase 2, é uma continuação do Horizon Chase Turbo, né pessoal? Foi lançado aí pras plataformas aí, todas as plataformas, PC também, tá? Foi um jogo que foi lançado em celular primeiro, eu lembro que eu joguei, baixei a versão demo, muito lá há um tempo atrás E eu pensei assim, pô, esse jogo tinha que lançar pra console, cara, e lançou, e é um sucesso, cara, é um jogo que foi muito bem aceito pela comunidade Só homenageia esse game aqui, ó Esse game que eu sou apaixonado, é o meu game número 1 É o Top Gear, cara, o brasileiro tem uma história muito grande com o Top Gear Vamos lá, rapaziada, o que que mudou nesse game? Mudou bastante coisa, tá? Primeiro eu quero falar pra vocês aí, que o jogo mudou muita coisa em questão de gráfico, tá? Mudou também em pistas, são 55 pistas com 5 países, tá beleza? E no menu aqui, que tá todo em português, o jogo tá todo em português, lindão, tá? Você coloca aqui, você joga a opção de volta ao mundo, que é tradicional no primeiro game, né? Pelos países, você vai passando as fases Vou mostrar aqui, ó, que eu acabei jogando já várias, várias pistas Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui Olha, eu tô aqui no... Joguei toda a pista do Brasil E joguei Estados Unidos, tá? Flórida, Vermont e Califórnia Passei de todas Joguei do Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste Tá, tem umas pistas lindas, eu vou mostrar pra vocês aqui Umas pistas lindas Pô, cara, tem destaque aqui pra Olinda Com certeza, eu vou mostrar pra vocês, Olinda Tem Foz do Iguaçu Cara, muito bacana mesmo As corridas de Foz do Iguaçu Tem Ouro Preto São Paulo Muito legal mesmo, pessoal Voltando lá no menu Tem a versão Playground Que é a opção de bônus diário Que você pode fazer corridas online Você ganha pontuação também Você vai ganhando recompensas, tá bom? E os torneios também, você pode ganhar Pode fazer torneios conforme você vai Vai fazendo as pistas E vai tendo o direito a acessar esses recursos Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a pista Que eu tô citando, cara Do Nordeste Uma homenagem aqui ao nosso país, cara Com tudo Com trilha sonora bacana Festa de Carnaval Olinda, vamos lá Os carros disponíveis desse game Não são muitos, tá? Mas você vai desbloqueando conforme você vai jogando O primeiro é esse aqui, ó Cruiser, Cruiser R Tem o Sentinel E cada um deles ali Você vê em cima Velocidade máxima, aceleração Cada um Você dirige de uma forma, tá bom? Ó, o Bombar também Dessa picape aí E esse Next E esse aqui eu já desbloqueei, beleza? Mas o que você começa São esses carros aqui Esse, o Next Bombar Sentinel E o Cryzer Falo Cryzer Eu gostei muito de jogar com esse daqui E você pode fazer melhorias com eles, tá? Conforme você vai jogando Você vai Vai melhorando Você pode colocar as cores, ó Isso aqui eu fui tudo desbloqueando Com as moedinhas que você vai conseguindo No game Tranquilo, rapaziada? Olha Carroceria Olha só que bacana Tudo com A pontuação Que você vai fazendo No game As rodas Olha que legal Customização de rodas E, certo? E você vai Vai comprando Conforme você vai Jogando Pessoal É aquilo, hein? Largada é tudo Nesse game Eu tô jogando com o controle 8-bit do Deixa eu dar uma pausa aqui, ó Tô jogando com o controle 8-bit do É plug and play, pessoal Você colocou no seu PC Ele automaticamente reconhece Eu tô jogando a versão de PC Se você conseguir Se você conseguir Largar dessa forma aqui, ó Dessa forma aqui Você vai Ter uma vantagem muito grande Ele tem um sistema de nitro, tá, pessoal? Que fica aí na esquerda, ó Acabei de perder um nitro ali Os gráficos estão melhores Se você observar bem Tem diferença Olha as bandeirinhas aí De Olinda Show de bola Os diálogos Quando você passa Os personagens Os oponentes Tem um diálogo Deixa eu ver se... Olha lá Pisa fundo Trilha sonora Maneira pra caramba Cara, essas bandeirinhas aí Olha os bonecos de Olinda Olha os bonecos de Olinda Caraca, eu tinha que mostrar essa fase pra vocês Acabei de gastar outro nitro Tem que gastar os nitros Tô em primeiro lugar Vocês perceberam que, ó O sistema ainda de pegar moedinhas nas fases continuou O que eles retiraram, galera Ainda bem que eu tenho seguro Vocês viram? O que eles retiraram aí, pessoal Foi a questão do combustível Você ficava sem combustível e perdia Né? No Horizon Chase Turbo Você tinha esse controle Acabei de ganhar Você tinha esse controle E aqui foi retirado Não me incomodou, pessoal Isso aí me deixou o game um pouco mais fácil Porque o Horizon Chase Turbo Isso era uma dificuldade muito grande, tá? Você acabava... No finalzinho da pista Se você não tivesse a quantidade Se você não tivesse combustível Você simplesmente perdia a fase, tá? Isso aí algumas pessoas podem achar ruim Mas eu achei bacana Achei legal, achei legal Dentro do Nordeste Aí você pode, ó Jogar outras pistas aqui Deixa eu escolher outra Vamos pra região sul Tem uma fase aqui que eu achei muito linda, ó Feriado, Iluminado Gramado e Canela Cada carro tem uma forma de jogar Tá? Então, você continua ainda pegando 100% Olha como é linda essa fase A noite Gráfico melhorou demais Tá bom? O gráfico é cartunizado Trilha sonora sensacional Com a participação do famoso compositor do primeiro Top Gear, né? Que é o Barry Rich Então, quem fez a trilha sonora foi o Barry Rich desse game aqui também Olha que coisa show de bola, cara O gráfico desse jogo Na parte da noite Eu tinha que mostrar isso pra vocês Não sei se vocês estão conseguindo ouvir as músicas Mas, pô, muito, muito, muito bem feito do Barry Rich Muito show de bola Uma coisa que eu achei interessante também Nesse jogo aqui Que você tem fases que você Começa de dia E vai mudando a temperatura O do ambiente, né? Vai mudando aí As situações climáticas do game E você vai tendo isso durante a fase Tá bom? Isso é muito legal Eu botei essa fase aqui pra mostrar pra vocês Que é sensacional Olha, olha Árvore de Natal ali Eu tô gostando demais Pessoal, esse jogo aqui você encontra nas plataformas Nintendo Switch PC Eu tô jogando no PC Esperem novas atualizações Novas pistas também Acabei de pegar todas as moedinhas Esperem novas atualizações desse game também Tá? DLCs Eu lembro que a do Horágio Chase Turbo Chegou a atualização do Senna Sempre Acabei se me dando mal, hein? Eu comprei aquela DLC do Senna Senna Forever Alguma coisa assim Comprei Joguei pra caramba também É um jogo muito bom, pessoal É um jogo em homenagem mesmo ao Top Gear Pra quem é retrosão Curte demais Mas quem gosta também de games modernos Cara, não tem como É um jogo muito divertido Você joga online Como eu falei pra vocês Muito legal mesmo Deixa eu botar uma outra pista aqui Da floresta Vou essa daqui Sede de velocidade Escolher outro carrinho Esse aqui eu ganhei Pessoal, muito top mesmo Oasis Aê! Você largar, cara Dessa forma Você garante uma vantagem, tá? Você garante uma vantagenzinha E tem nitro Durante a fase também que você vai pegando Como falei A poeira A poeira do carro A poeira levantada do carro Muito legal rapaz Como está o tempo aí atrás Muito legal esse diálogo Que tinha no Top Gear Sai daí, isso é sabotagem Gostem Como eu estou amando esse game aqui Ih, acabei perdendo Estou gravando o vídeo aí para vocês Mas vai ficar assim mesmo Pessoal, espero que vocês tenham curtido O vídeo Tamo junto, um abraço do Rony Loco Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.